É rapaziadinha, mais um vídeo se inicia Eu tô aqui no mesmo lugar que eu gravei o vídeo anterior Que foi agradecendo a todo mundo, né? Pelo teto solar, pela plotagem aí Inclusive agradecer aqui a Imprimax Que forneceu esse produtão top aí Essa cor linda pra esse palho E a Color Custom que fez o maior carinho Teve o maior carinho, né? De cuidar do nosso carro e envelopar ele dessa cor aí E a TST Customização por instalar o teto mais robinho Gravações E aí colocou a gente pra poder a gente fazer aí a suspensão A do carro Tá passando muito carro aqui, rapaziada Que já tá em horário de pico, né? Horário de saída, de trabalho Mas então, muita gente anda me perguntando aí Onde foi que eu consegui esse teto? Quanto foi que eu comprei esse teto? De que carro é esse teto solar? Então, vou tá explicando pra vocês agora Então não saia desse vídeo Porque eu vou tá explicando todos os detalhes E mostrando também todos os detalhes do teto Pra vocês aí nesse vídeo Então, bora lá Rapaziada, primeiramente Peço a vocês aí que deixem seu gostei Deixem nos comentários a opinião de vocês Se o teto ficou bom ou não nesse carro Então, primeira pergunta Pergunta que é mais perguntada no canal Que é Esse teto entra água? Sim, rapaziada Esse teto tá entrando água Porém, não é entrando água mesmo Ele tá infiltrando Como assim, Helio? Infiltrando Ele, como é um teto usado E é universal Então, o que acontece? Essa borrachinha aqui, ó Que é responsável pela vedação do teto Quando chove, quando lava o carro Porém, como é um teto universal Era pra ser um carro com teto bem reto Mas o do palio é um pouco curvado Então, ele acaba dando esse probleminha de vedar Só que tem um parceiro meu Que tem um palio aí, né? No Instagram Que ele tem teto solar do mesmo do meu E aí, ele me ensinou uma técnica aqui, ó Que é passar o soprador térmico nessa borracha E forçar ela assim, ó Fazer isso aqui, ó Passar o soprador térmico e fazer isso aqui, ó Depois passar um silicone de painel, pronto Acabou, entra água Mas essa água, Helio Ela, quando entra nesse teto aqui Ela danifica a estrutura do carro? Danifica o carro? Acaba molhando dentro? Não, rapaziada Essa água, ela vai pra aqui, ó Pra essa carenagem Por isso que eu até deixei ela folgada Porque eu vou resolver esse problema E aí, depois eu vou prender ela direitinho E aí, essa água, ela fica aqui, ó Aí, tem um furinho aqui, ó Que pega o parafuso Você tira a tampinha dele Ela até aqui, ó Essa aqui, ó Você tira a tampa dele por cá, por baixo E aí, ela sai toda a água, né Você bota uma vasilhinha embaixo e tira Porém, eu vou consertar isso aí ainda Então, rapaziada Escolhi, ó Esse lugar Porque esse lugar é muito top Pra você fazer vídeo É calmo Esse teto é universal Ele é do modelo H300 Ele é da marca Webasto H300 Ele é da marca Webasto H300 Tem o modelo H100 Que é o modelo manual, né Que você abre manual Acho que é com a manivela Igual o vidro de carro, né Porque tem o vidro elétrico E o vidro manual Que é o de trás Então, é a mesma coisa no H100 E esse daí, meu É o H300 Ele é elétrico Aí tem o H350 Tem o H300 Deluxe O H300 Deluxe Ele já vem com a performance Um pouco mais bonita Nos botões Porém, eu não gostei muito Do acabamento dele aqui Mas esse aqui Eu achei até melhor Desse Olha que motão top Olha Deu até um sinalzinho pra gente Massa, velho E é isso aí, rapaziada Passou ainda agora Eu tava gravando esse vídeo aqui Passou vários inscritos aqui Falou comigo Graveu com a galera Só que quando eu fui olhar O celular desligado Que descarregou Aí, o que acontece Esse teto solar, rapaziada É um É basto 300 H300 Ele é universal Ele pega em qualquer carro É um teto que Foi barato, né Hoje em dia Você pesquisa no mercado livre Aí, novo Ele tá saindo na faixa De uns 9 mil 6 mil Você vê vários preços, né Esse daqui A gente conseguiu adquirir Por R$ 1.900 No OLX Usado, né E tá aí Batendo certo Ele abre Fecha Tudo de boa Tranquilão E é um teto Que tá atendendo bem, velho Dá pro cara tirar uma ondinha Que a galera vê assim Poxa, é um palho Com teto solar Que massa, tá ligado Ih, velho Muda totalmente o carro É outro carro, pô Esse teto solar aí Então É isso aí Esse teto solar aí Ele saiu na casa Dos R$ 1.900 Esse foi o preço Que eu comprei E agora eu vou mostrar pra vocês Aí os detalhes Que ele tem, né Ele funcionando Bora cá pra dentro do carro Que vocês vão acompanhar Bora lá Então, rapaziada Aqui só Aqui, ó Reparem Reparem Você abre aqui, ó Essa tampinha Aí aqui, ó Tem uma catraquinha aqui, ó Não sei se dá pra vocês verem aí Mas tem essa catraquinha aqui, ó Com a chave de fenda aqui, ó Você roda E aí O teto solar vai fechando Ou abrindo Você escolhe Aí aqui, ó Você só é rodar com a chave de fenda Que ela abre ou fecha Então, eu gostei dele muito Por isso aí E Esses acabamentos aqui, ó Ele tá um pouquinho assim Feinho Mas Eu vou dar um grau aqui Como a gente vai mudar No próximo projeto aí Que é mudança interna do carro Uh No inscrito É Como a gente tá com o plano de Jogar tudo pretão aqui, ó Tudo preto Aí a gente vai pintar essa moldura Vai deixar tudo pretinho A gente vai lixar esses acabamentos aqui, ó Deixar tudo preto Isso aqui a gente vai prender tudo direitinho Aqui, ó Tá tudo sem o parafuso Por quê, rapaziada? Ele tá entrando água E aí É A gente Vai desparafusar aqui Vai ajeitar isso aqui, né A borracha Vai regular esses Esses parafusinhos que tem aqui nele E aí vai parar de entrar água Então É No básico É isso, ó O acabamento dele Agora Olha o funcionamento Eu gravei até um Um videozinho No Reels aí Quem me segue no Instagram Viu Na hora que eu gravei o Reels Tipo Não foi nem eu que gravei esse Reels Tipo Eu postei Mas quem gravou o vídeo Foi meu irmão Eu ia passando Eu nem vi ele gravando Ele gravou Aí justamente Nessa hora Tava chuviscando E eu tava com o teto aberto Que aqui do nada chove Aqui, ó Tava um sol quente Do nada O tempo já fechou Tá vendo aí No início do vídeo Você viu que tava um sol quente Ó O tempo fechou do nada Então Nessa hora Tava assim Sol quente Aí eu tava na rua Aí do nada começou a chuviscar Aí ficou nublado Rapidão assim, sabe Aí eu peguei Na hora que eu passei no buraco Que eu ia passando no buraco Eu vi que já tava já quase Molhando dentro do carro Eu peguei e fechei o teto E aí Teve gente que comentou Ah, o carro na hora que passou no buraco O teto fechou O teto caiu O vidro Mas não, rapaziada Foi eu que fechei com a mão Porque tava chovendo na hora E aí Na hora que meu irmão Mandou o vídeo pra mim De eu passando Eu vi logo esse defeito Aí eu falei Mesmo assim Eu vou apostar no rio Funcionamento do teto solar É aqui, ó Ó Eu tô fazendo esse vídeo Porque muita gente Tá me pedindo, né? E aí, rapaziada É o seguinte O valor do teto foi esse Pra eu conseguir Eu passei várias noites Pesquisando no LX E até que enfim Eu consegui Aí eu comprei esse teto Com a ajuda dos inscritos Como eu falei no vídeo anterior Quem não assistiu ainda Como a gente conseguiu Comprar esse teto Tá lá no próximo No vídeo anterior, né? A esse É Quando terminar esse vídeo aqui Vocês vão ser direcionados Logo pro vídeo Lá no final, né? Na tela final Então, o que acontece? Compramos esse teto Passamos aí Um ano Foi dois anos Eu acho que foi dois anos Com esse teto guardado Na casa do nosso parceiro Tiago Da TST E aí o que acontece Foi que ele Guardou pra mim Esse teto E aí eu falei Um dia eu vou aí Na sua cidade E a gente vai colocar Esse teto na sua casa E aí A gente fez isso, né? A gente realizou esse sonho Era um sonho que eu tinha Então A gente pegou E instalou o teto Ficou bem Bem feito mesmo Ó Ficou na medida Aí muitos perguntam também Você perdeu a estrutura do carro Porque instalou o teto solar Não, rapaziada A estrutura do palio Pra vocês verem Tem até uma ondulação aqui É porque no vídeo Vocês não vão ver Mas Pessoalmente Vocês conseguem ver Passando a mão aqui, ó A estrutura do carro É aqui, rapaziada Ela pega daqui Aqui, ó Ela pega daqui Aí passa aqui, ó Vai até o outro lado E aí Na hora que a gente cortou Tem até no vídeo Que a gente instalou o teto solar Tem até mostrando Eu mostrando aqui, ó Poxa Ficou bem na Na medida aqui, ó Da 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 estrutura do carro Então Ele não corre risco Do carro torcer Porque a estrutura É aqui Se ele fosse um Teto daqueles Que vai até lá O final Ele até Afetaria A estrutura do carro Aqueles teto panorâmico Mas esse carro Como é pequeno Esse teto aqui Tá de bom tamanho E ele é grande, rapaziada Eu achava que ele era pequeno Fiquei com medo de botar ele Achando que era pequeno Mas Teto top E aí A gente instalou Ficou muito feliz com ele De noite Esse botãozinho aqui, ó Deixa eu ver se dá pra focar aqui em vocês Pra vocês verem De noite Esse botão aqui acende Né? Ele tá aceso aqui Só que é uma luz bem fraquinha Aí a gente deixou aceso direta Pra ele ficar direto Porque eu nem sabia Que tinha luz nele Mas aí Ele tem essa luzinha A gente deixou direta E pronto A gente ligou Junto com Essa lampadazinha aqui, ó Ele não puxa Tanta energia assim Do carro Então Ficou filé A instalação foi essa aí Em breve a gente vai mudar a cor aqui, ó Aí Ele abre aqui, ó Você apertou aqui, ó Aqui, ó Você apertou no de cima Ele abre Você apertou no de baixo Ele fecha E tem também o modo 2 Que o modo 2 é aqui, ó Tem o modo 1 Que é esse O modo 2 é o fechado, né? O modo 2 é aquele todo aberto E o modo 1 é esse aqui, ó Você deixar só a testinha aqui, ó Aí, ó Aqui é só a testinha, ó De fora vocês veem assim, ó É bom também andar assim Eu acho massa O celular tá no carregador aqui, ó Porque descarregou Mas, ó Eu acho muito massa, véi O carro quando tá Só metadezinha assim Do teto, ó Aberto Fica massa também O massa do teto solar E você vir assim, ó Você olha pra traseira do carro assim E vê o teto aberto assim Eu acho lindo demais Tu é doido Vou tirar uma sota aqui nesse lugar, véi Poxa, pior que o sol foi embora Mas eu gosto também do nublado Dá pra tirar umas fotinha massa Então é isso, rapaziada Basicamente esse teto é isso aí Vou abrir ele aqui Deixa eu ver se... Ah, não, tá trancada Mas de cá eu consigo fazer Pra vocês verem Vou aqui, ó Eu aperto no botão aqui Pra vocês verem, ó Essa borracha tá suja assim, ó Porque Onde a gente mora É muita poeira Porque não é asfalto É estrada É estrada É quase de chão, né Porque é uma areia braba E aí os carros passam Joga a poeira pra cima E ela entra nesse buraquinho aqui, ó Da borracha do teto E fica essa sujeira assim Essas cores feias, né Então bora lá E ele também, rapaziada Veio um pouco arranhado Aí eu fiquei com essa dúvida Vem Esse teto não tem cortina Deve ser ruim, véi Andar com ele no sol assim Ele tava, rapaziada Quando eu peguei Tava com um insufilme pretão Sabe que é um insufilme preto Era muito grosso O insufilme dele E aí Não dava pra ver nada assim No céu Não dava pra ver nada E eu gosto de olhar pro céu, né Andar olhando pra cima Esqueço o carro da frente E olho pra cima Fico só olhando pra cima E aí o que acontece É Eu fui e tirei O insufilme dele Porque tu é doido, pô É barril demais Era muito escuro E aí Eu peguei E acabei tirando Aí muitos perguntam Pô, você tirou Aquela insufilme lá A cortina, véi O teto não tem cortina Vai ficar queimando Dentro do carro Fica muito quente Mas, rapaziada Esse vidro é um fumê Tão discreto Que Véi Eu ando no sol Com esse carro Nem sinto, véi Nem sinto Que tá sol quente Porque aqui é um fumê, né Então não dá nem pra sentir Então é isso Aí ó Vou abrir ele aqui Pra vocês verem ele de fora Funcionando Deixa eu ver aqui Se o ângulo tá bom Aí ó Fechei Aí agora eu vou abrir Deixa eu abrir aqui O que a gente usa Rapaziada Pra lubrificar o teto A gente deu uma lubrificada Legal nele Com Vaselina Daquelas pastosas Sabe Aquelas em pastas A gente passou aqui No trilhozinho Aí ó Tá vendo aqui É vaselina E aí A gente Usou essa vaselina Pra poder Lubrificar o teto solar Então é isso aí Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Desse videozão aí Tirado a dúvida De vocês também Espero muito Que tenha tirado A dúvida de vocês Muita gente Pensa que esse teto aí É de algum modelo De carro Mas não é Ele é universal Ele pega em qualquer carro Provavelmente Esse teto aí Ele foi tirado De um outro carro Porque ele já foi usado O cara que eu comprei Esse teto Ele tinha Um lancer Daqueles antigos E ele queria fazer Um projeto Acho que era Do Velozes Furiosos Aí ele comprou De outro cara Que tinha um lancer Matando Ele tava Matando um lancer Aí ele comprou Desse cara Se eu não me engano Foi isso Aí comprou Pra montar o lancer Dele de Velozes Furiosos Porém ele Tinha que investir Na carreira dele De tatuador Então ele teve Que vender o lancer Ele acabou vendendo o lancer E aí me vendeu o teto Mas quase que ele desiste De vender esse teto Porque ele quase Dá continuidade ao projeto Só que aí ele precisou Vender esse carro E aí ele foi me vender o teto Porque ele nem ia ter Utilização Do teto Então É isso aí Tamo junto Espero que tenha tirado A dúvida de vocês Se vocês gostou Amassa o dedo no gostei É de graça Ajuda bastante A gente aí Nosso canal Ajuda muito Muito mesmo E tamo junto Branco doido Da internet E aí É isso Rapaziada Tamo junto Deixa nos comentários A opinião de vocês E é nóis Rapaziada Onde achar esse teto Mercado Livre Ou então No LX No LX É bom que você Acha um usadinho No precinho Agora no Mercado Livre Meu irmão É caro É caro Tu é doido O último que eu vi lá Tava de nove mil reais Nove mil Nove mil É quase um carro Tu é doido Então é isso aí Rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado É nóis Tamo junto Fique com Deus aí E fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri